Música 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 Chegamos aqui na Huawei Música Música Voltamos hoje para a inauguração a todo público na concessionária da Royal Enfio aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca Então fica ligado que eu vou mostrar só algumas imagens daqui da galera e espero que a galera do Rio de Janeiro curta mais essa opção Hello? Olha quem tá aqui, quem chegou Marlizinha Inteira Inteira né amiga? Porque ontem tu enfiou pela jata Diga oi meninas Agradecer muito a receptividade das meninas aqui da Copa Tá? Porque estão sempre conservando água, cafezinho, refrigerões É um espetáculo Deem o oi aí meninas, obrigada, tá? Música Música Estão baterando o baú da Jive Pra quê? Olha que bacana Sonzinho e tudo Fechando o dia aqui de sábado com esse pôr do sol maravilhoso Dando tchau aqui pra Royal Enfio Agradecendo toda a galera Agradecendo o Nath Muito obrigada amiga Dá um oi E vamos levar o Bressan E a Marli ali ó Na Himalaia da Marli Ai eu tô toda torta Filipec abastecendo Porque tava quase tendo Pão de seca Esperando o nosso amigo Beto E muito obrigada A toda a equipe aqui da Royal Que foi super bacana E prestativa com a gente E nos recepcionou Muitíssimo bem E foi muito legal aí Passar o dia com vocês Ontem e hoje com vocês Foi muito bacana mesmo Obrigada de coração Vou vir aqui fazer um test ride Com a minha amiga Nath Com certeza E até a próxima galera Beijos Música 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 Música